Ele foi encontrado na tarde do último sábado, quando o morador da comunidade de Linha Eva, interior do município, sentiu o mau cheiro. Ao verificar, encontrou o corpo de um homem amordaçado com as mãos e tornozelos amarrados. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão sem identificação. A Polícia Civil divulgou as imagens das roupas do homem na expectativa de que alguém as reconheça e possa colaborar com a identificação. A Polícia Civil já está investigando o caso e agora trabalha para localizar os autores ou o autor pelo crime e descobrir como tudo aconteceu. Mas para isso, a identificação do corpo é primordial para ouvir testemunhas e elucidar o crime. As informações podem ser repassadas anonimamente à Polícia Civil através do 197.